Música Olhei e comecei a chorar no sofá, meus filhos vinham em cima perguntando o que era. Fiquei sem palavras, só apontando. Tinha acabado de morrer, o época das cafeteiras, e foi uma boa pessoa. Eu vim do interior, já vim da Nova do Maranhão, aí ele disse que todos os dias minha filha vinha aqui, disse que pão, deixa comer com o tamanho, e transporte para que não passasse de barra da roleta. Então eu gostaria de deixar meus abraços e sentimentos para a família. E até hoje, para mim, foi o prefeito, que olha que eu já passei, morei em Belém, morei em Recife, mas não foi o prefeito, cafeteira. E ele vai deixar muita saudade para todo mundo aqui na margem dele. Agradeço a você, mas tem a equipe, cafeteira.